Tinha uma família rica No fim sempre tive tudo o que eu queria O tédio não entendia Me apaixonei por ela e no fim eu aderia Vocês vão pagar Porque me afrontaram no final Vou te contar Consigo a besta do seu oriental Me perdoe, mas eu não vou voltar Bem no seu lado ficar Pra sempre vou te amar